Não entrego, você pode pedir que eu não dou As lembranças e os sonhos de amor vão ficar aqui Não entrego nossos beijos nem nossa paixão Vou guardar dentro do coração tudo o que eu vi As mentiras você pode levar, com as roupas seu medo de amar Feche a porta e não olhe pra trás, não me procure mais As histórias de amor sempre acabam iguais Deixa eu sempre dar gente profundo o sinal Não posso deixar você me tirar O brilho que ainda eu tenho no olhar Te dou meu sorriso em troca das vezes e me fez chorar Não posso deixar você me roubar Só tem uma coisa que eu posso te dar É minha tristeza e ver que você nunca soube me amar Não entrego Pode ir que eu não dou Não entrego Vossa história de amor Não, não entrego Pode ir que eu não dou Não entrego Vossa história de amor Não entrego Não entrego Obrigado.